Eu já tenho um deputado federal que representa Com 50 eu vou votar, vou votar 75 É o Maurício Moulinari que é quem tem base e sustento Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Que o rapaz economista sabe o que fala e não inventa Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Junto com os sindicatos essa frente só aumenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Porque abriu diversas frentes que se integram e complementam Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Contra o ajuste fiscal da burguesia avarenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Resgatar o serviço público e o salário que não aumenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Pra que o rico pague imposto porque hoje ele se isenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 E você que não tem trabalho e quando tem não se aposenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 E com essa candidatura a classe permanece atenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Mas não pense que termina na eleição que se apresenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 Que o mandato nessa luta é só mais uma ferramenta Com 50 eu vou votar, vou votar 75 É só digitar 50 e depois 75 É Maurício Molinari, 50 a 75